Fala galera, beleza? Hoje eu vou passar mais um joguinho pra vocês Eu vou falar sobre o Double Pessoal, esse joguinho aqui é muito bacana Ele é muito simples De jogar e ele tem várias Várias formas de jogar Como ele é pequeno, você pode levar ele pra qualquer lugar Pra acampamento, brincar com os amigos Com os parentes E eu vou passar algumas opções de jogos Com essa carta Uma das formas de você jogar esse jogo É você entregar As cartas pra quantidade de jogadores Então Eu vou simular aqui 4 jogadores Quando eu entreguei pros 4 jogadores A ideia é você eliminar O seu monte Como é que vai fazer isso? Todo mundo vai virar Suas cartas para cima E aí vai escolher Quem começa Então no caso Essa pessoa aqui começou Então ela vai deixar a primeira carta dela aqui Aí todo mundo tem que olhar O seu desenho Compatível com o desenho que tá aqui Todas as cartas Tem um desenho em comum Tá? Então você tem que ficar prestando bastante atenção Pra você achar Nesse caso Eu tenho um martelo Esse meu aniversário aqui Ele tem o gelo Esse meu aniversário aqui Tem um fantasminha E esse meu aniversário aqui Tem a chave Então o que que acontece? Ele virou a primeira carta A gente vai ter que olhar E ver qual que é Então se eu falei primeiro Martelo Já coloca a minha carta aqui Aí todo mundo tem que olhar Agora Os desenhos Dessa carta aqui Compatível com a sua Então nesse meu caso aqui O que que eu tenho? Eu tenho o cavalo Essa pessoa tem o cavalo Essa pessoa tem a âncora E essa pessoa tem a cenoura E aí vai vendo então Quem achar primeiro o desenho igual Tem que falar o nome do desenho E colocar aqui E aí vai indo sucessivamente Então ganha Quem eliminar as cartas primeiro Outra forma de jogar É o inverso dessa primeira Então o que que acontece? Eu vou deixar uma carta Com cada jogador E vou deixar o monte no meio Quando eu falar já Todo mundo Vai virar as cartas E aí em vez de você Colocar no monte Você vai pegar pra você E aí nesse caso Ganha quem tiver Mais cartas Então olhando aqui no caso Ah eu tenho a árvore Peguei Ela olhou Ah eu tenho fantasminha Vai pegando Tá? É Esse aqui ele tem o que? Tem o olho Carteado Aranha Tem a cenoura Ah tem a cenoura Não precisa ser na ordem Tá? É por ordem De rapidez Então quem for mais rápido Vai levando as cartas E aí nesse jogo Ganha quem tiver O maior número de cartas No final Outro tipo de jogada É quase a mesma coisa Você coloca Uma carta Pra cada adversário E deixa Um monte Aqui no meio Na hora do Do já Na hora de começar O jogo Todo mundo vai virar As cartas E vai virar Um monte Só que agora Você não vai colocar No seu monte Você vai colocar No monte Dos seus adversários E qual que é o objetivo Desse jogo É você Tá com menos As cartas No final Eu tenho que olhar Dos meus adversários Ah eu tenho fantasminha Opa Fantasminha Olhou pra cá E aí você tem que ir colocando Neles Ah o trevo aqui E glue Você vai ter que distribuir Para os seus adversários Ganha quem tiver Menos cartas Outra forma De jogar esse jogo Você vai distribuir As cartas Por igual De acordo Com a quantidade De acordo Com a quantidade De adversários O que que vai acontecer Em vez de você Colocar no monte Você vai ter que Pegar pra você A carta Dos seus adversários Então todo mundo Vai virar As cartas Aí eu tenho que achar O deles Eu tenho que achar As imagens Iguais as minhas Então no caso aqui A gente virou Eu olhei óculos Coloco óculos aqui É Ele viu aqui a árvore Ele puxou a árvore pra cá Eu também tenho a árvore Então Posso puxar pra cá dele Árvore Árvore Ó Árvore Achei outra Aqui ó Ele tem o trevo A trevo Aí ele também tem o trevo A trevo Ele já sabe Que tem outro trevo aqui Já puxa o trevo aqui Então o que acontece Eu tenho que roubar As cartas De acordo Com os desenhos Iguais que eu achar Pessoal A quinta forma de jogar Você vai entregar Uma carta Pra cada um É uma carta por vez E você tem que Colocar todas as cartas Em um lugar só Tá Perde Com quem ficar As quatro cartas Aí todo mundo Virou Todo mundo tem que achar É os desenhos Iguais E jogar Pra aquela pessoa Então no caso Eu achei Coloquei o pintinho Ela viu aqui Colocou O cadeado Ela viu aqui O cadeado Jogou as duas Pra ela Ou se aquela pessoa Fosse mais rápida Cadeado Jogou as duas Pra ela Essa pessoa Perdeu E nós três Continuamos A jogada Certo Essa é a quinta Forma de jogar Então pessoal Essas aí foram As cinco formas De jogar double Que eu conheço Se você conhece Outras formas De jogar Coloque aí Nos comentários E vamos ajudar A divulgar Esse joguinho Que eu particularmente Acho bem bacana Beleza Então espero que você Tenha gostado É isso aí Até mais Fui Tchau